Da janela vez o mar A sopa Sabes que vou chegar de braços abertos Sabes que vou chegar de braços abertos Sabes que vou chegar de braços abertos A Academia do Bacalhau de Paris reuniu-se para mais um jantar. Desta vez o convívio teve lugar na pastelaria Canelas, onde as comadres e os compadres debateram os temas Amizade e Juventude. Mais uma vez é um jantar no qual os vai reunir aqui os nossos compatos. Aqui numa casa, com certeza, a melhor pastelaria de Paris portuguesa, para não dizer de França, porque não conheço mais do que além de Paris. E hoje o tema, além de ser Amizade, porque é um tema que se partilha em cada tortulha nossa, será a Juventude. Hoje haverá padrinhamentos de jovens e o futuro da nossa Academia, mas não só, mas o futuro mesmo da nossa comunidade aqui integrada em França, vai passar pelos nós jovens e vamos apostar que eles continuem, depois de nós, a continuar a viver e a promover os nossos valores. Hoje de salientar que é o acolhimento de uma série de jovens, que é muito importante para que a Academia se perpetua, portanto continue, porque sem os jovens as coisas não podem continuar. O futuro da Academia só pode passar pela juventude e os eventos que nós temos organizados, temos aberto às camadas jovens, temos agora em fase de reflexão sobre quais temas podem ser trabalhados e refletidos por eles, participações em eventos, ter eventos também próprios para eles, para depois nós, eles ficarem a tomar conta do nosso movimento. Estou feliz de ver que há continuidade e que a amizade continua a perdurar e a solidariedade. Estou muito orgulhosa por receber cá os nossos compadres e comadres da Academia de Bacalhau, porque acho que é uma razão de estar com os outros, uma razão de estar, ajudar as pessoas que precisam. Estou muito orgulhosa de fazer parte desta família, porque realmente o objetivo é ajudar aqueles que precisam. Por isso, a gente acho que dar um bocadinho do seu tempo àqueles que precisam, acho que é um valor que a gente deve defender. Depois, a questão de defender aqui em casa é um orgulho, é uma alegria, porque procurei fazer o melhor que a gente podia, procurei pôr uma sala bonita, procurei pôr tudo à vontade, procurei fazer as nossas tradições, que vai ser um arroz de bacalhau com grelos e depois um bacalhau no forno, que acho que a gente vai gostar, mas eu acho que o objetivo não é só para comer, mas é assim para que as pessoas se encontrem e que façam-nos um bocado de convívio uns com os outros, porque ao fim de um dia de trabalho é bom, ao fim de uma semana de trabalho, é bom a gente encontrar esta alegria e este bem-estar-nos com os outros. Música 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 Música